10 horas e 5 minutos, daremos início agora a reunião conjunta da Comissão de Orçamento. Finanças Públicas e Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana. E vou proceder agora à chamada dos vereadores que compõem ambas as comissões. Vereadora Luíde Gonçalves. Vereadora Marilda Portela. Vereador Ciro Pereira. Presente, presidente. Vereador José Ferreira. Vereador José Ferreira. Presente, presidente. Presente. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Vereador Marcos Crispim. Presente. Vereador Miltinho CGE. Presente. Vereador Professor Juliano Lopes. Presente. Vereador Vanderlei Porto. Presente. Eu, Cleiton Xavier, estou presente. Às 10 horas e 7 minutos, iniciamos então a discussão e votação do parecer sobre proposições sujeitas à apreciação deste plenário. Um projeto de lei 465-2022, segundo turno, ementa, concede cota de terreno por unidade habitacional para empreendimento previsto na Operação Urbana Simplificada Vila Monte São José. Autoria Executivo, mensagem número 47, de 16 de dezembro de 2022, tendo como relator, o vereador Ciro Pereira, a conclusão do parecer pela aprovação das emendas de 1 a 7. Para discutir? Em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? De acordo. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. De acordo, presidente. Como vota o vereador José Ferreira? De acordo, presidente. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Miltinho CGE? De acordo, presidente. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo, presidente. Como vota o vereador Wanderlei Porto? De acordo. Eu, Cleiton Xavier, voto de acordo com o parecer do vereador Ciro Pereira. Fica então aprovado o parecer ao projeto de lei 465-2022, segundo turno. Número 2, projeto de lei 508-2023, segundo turno. Ementa. Altera as leis 9074, de 18 de janeiro de 2005. E lei número 11.216, de 4 de fevereiro de 2020. E da outras providências. Autoria. Executivo. Mensagem número 3, de 3 de março de 2023. Relatoria, vereador Cleiton Xavier. A conclusão do meu parecer é pela rejeição das emendas de 1 a 13. Para discutir. Em votação. Como vota a vereadora Loíde Gonçalves? Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto. Eu voto. De acordo. Eu voto. Eu voto. Como vota. Loíde de acordo. Eu voto. Pois não registrei o seu voto aqui, vereadora Loíde Gonçalves. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo, presidente. Obrigado. Como vota o vereador Ciro Pereira? De acordo. Como vota o vereador José Ferreira? Eu de acordo, presidente. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo. Como vota o vereador Marcos Crispim? De acordo. Como vota o vereador Miltinho CGE? De acordo. Como vota o vereador professor Juliano Lopes? De acordo, presidente. Como vota o vereador que está presente aqui no plenário, Vanderlei Porto? Eu também voto de acordo com o meu parecer pela rejeição das emendas de 1 a 13. Então, fica aprovado o parecer pela rejeição ao projeto de lei 508-2023, segundo turno. Eu quero agradecer a todos os colegas que participaram dessa reunião conjunta das comissões e gostaria de saber se alguém gostaria de manifestar acerca das duas proposições que foram analisadas nessa manhã. Não tendo ninguém para fazer considerações. Às 10 horas e 13 minutos, eu encerro esta reunião agradecendo todos os colegas. Bom dia. Bom dia.